Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cica Valkanti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, eu vim falar pra vocês sobre inspiração de guirlanda. Natal tá chegando e como tem muitos gatos aqui em casa, eu não consigo montar uma árvore de natal porque eles saem pulando em tudo, arrancando tudo. Então, eu procuro sempre dar uma investida na guirlanda. Ainda que seja simples, ainda que eu mesma faça, ainda que eu busque recursos na natureza, que eu curto também muito a guirlanda rústica. Então, eu sempre tô buscando recursos na natureza, como galhos, muitas folhagens, tudo que eu puder buscar de recurso, ainda não decidi como que eu vou fazer a minha. Por isso que o vídeo de hoje é sobre inspiração. Peguei algumas fotos que eu vou colocar aí no vídeo, vai ser só foto. O vídeo é só de fotos de guirlanda que outras pessoas fizeram. Estão maravilhosas. E eu achei tão interessante que eu resolvi gravar esse vídeo pra que sirva também de inspiração pra vocês. São tantas guirlandas, gente, tantas lindas, maravilhosas, que fica até difícil de escolher, né? Mas eu escolhi algumas dentro, que eu curto, inclusive. E que eu acredito que pra algum de vocês, ou se não, pra todos vocês, vai servir de inspiração. Tá bom? Se vocês gostarem, não esqueçam, ativem as notificações, deixem seu like, comentem, compartilhem. E vamos ao vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!